As eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem no dia 3 de novembro. Mas com menos de uma semana para data, os nortes americanos formam filas para realizarem os votos antecipados. Confira. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. E muitos estados mudaram as regras de votação por conta da pandemia do coronavírus. Os eleitores podem votar antecipadamente, tanto pelos Correios quanto presencialmente. Estados considerados decisivos na disputa presidencial concentram metade dos votos antecipados no país até o momento. Os democratas seguem com a maior quantidade de eleitores e o país chega a um nível recorde de comparecimento antecipado. Muitos eleitores vão às urnas antes do dia da eleição para evitar aglomerações no dia 3 de novembro. Mas mesmo assim, grandes filas têm sido registradas como nos locais de votação de Nova York. Diferente do que ocorre no Brasil, o eleitor que não se encontra no seu estado de votação não é obrigado a justificar seu voto. Ele pode pedir para votar pelas absent ballots, fichas de voto à distância. A participação nos votos antecipados está especialmente elevada no Texas, na Flórida e na Carolina do Norte. Três estados que estão sendo disputados acirradamente entre o candidato republicano Donald Trump e o seu opositor democrata Joe Biden. Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão.